12h22 já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, vamos falar, continuar falando de eleições. Você sabe que em um estado com proporções continentais como é o estado do Amazonas, a logística, a distribuição e principalmente a apuração e captação dos votos se torna um desafio enorme. E esse desafio acabou se traduzindo em alguns probleminhas relatados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que devem ser corrigidos para o segundo turno, como a gente acompanha na reportagem aqui na tela do Agora. Até o início da manhã de hoje, uma urna não tinha sido apurada no Amazonas. O atraso pode ter sido causado por problemas no envio de dados do interior. Segundo o secretário de tecnologia da informação do TRE, este tipo de problema deve ser resolvido para o segundo turno. Nós já temos o segundo turno para enfrentarmos e eu acredito que vai melhorar mais. Eu acho que o tempo de transmissão, o tempo de processamento, nós queremos diminuir mais ainda. Em todo o estado, 22 urnas apresentaram defeitos e foram substituídas. Outras 12 apresentaram problemas, mas foram mantidas em funcionamento sem a necessidade de substituição. Em Guajará, a mais de 1.400 quilômetros da capital, uma urna precisou ser transportada de barco para a sede do município para ter os dados enviados. As maiores dificuldades de envios foram detectadas em novas sessões eleitorais, localizadas em comunidades indígenas, na fronteira do Brasil com o Peru. Nós tivemos alguma dificuldade para que essas urnas chegassem até ali. Então, para o segundo turno, nós certamente sairemos mais cedo. São sessões novas, era a primeira vez que nossos índios estão votando dentro da sua aldeia. Foi um exemplo de respeito, de cidadania. Em todo o Amazonas, 380 pontos de transmissão de dados via satélite foram montados pelo TRE. Mais de 40 cidades receberam a infraestrutura, que permite o envio das informações de comunidades de difícil acesso. Itacoatiara, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Humaitá receberam o maior número de equipamentos. Uma das ocorrências que chamou bastante a atenção desse pleito foi um acidente envolvendo uma voadeira lá no município de Maués, que, infelizmente, acabou na morte, resultou na morte de um policial militar também lá do município. O policial militar estava a serviço do TRE junto com outros dois servidores e o piloto da voadeira. E durante esse naufrágio, por conta de uma forte ventania na orla de Maués, enquanto a equipe fazia a fiscalização de outras embarcações, ele acabou se afogando. O policial militar estava vestido com colete à prova de balas, com coturno, gandola, ou seja, uniforme completo, que acaba molhando e pesando muito. No momento do naufrágio, eles não estavam com o colete salva-vidas. Apesar de terem ali tentado fazer o resgate, muita gente acabou sendo resgatada. As três pessoas foram resgatadas, mas o policial militar, que ficou por último para ser resgatado, não conseguiu resistir, não conseguiu se manter na superfície ali por conta das condições climáticas também, que eram adversas, né? Ventava muito no momento e aí ele não resistiu, acabou se afogando. Fizeram buscas ainda no mesmo dia, não encontraram no dia seguinte. Acabaram fazendo o resgate do corpo do policial militar, que ficou, que se afogou, lamentavelmente, na orla do município de Maués, durante a operação do TRE de fiscalização destas eleições. O que vem pela frente aí, diretor? Marquilze Pereira vai trazer pra gente agora, na tela do programa, da comunidade, como é que vai ser o segundo turno. Pra que não haja dúvidas, pra você que tá aí do outro lado, eleitor que acompanhou agora, Marquilze Pereira, traz os detalhes. Olá, Marquilze. Olá, Amaral. Pois é, os eleitores do Amazonas voltam às urnas no dia 26 de outubro para escolher presidente e governador. A corrida para o segundo turno já começa hoje, às 5 horas da tarde, com a propaganda de rua. Já a propaganda no rádio e na TV inicia no dia 11 de outubro e os dois candidatos, tanto José Melo do Prois quanto Eduardo Braga, do PMDB, vão ter o mesmo tempo, 10 minutos. A grande expectativa é quem Marcelo Ramos, o terceiro mais votado, vai apoiar nesse segundo turno. Em entrevista coletiva ontem, ele disse que vai manter cautela e esperar o posicionamento de Marina a nível de Brasil. Agora, o detalhe importante, Amaral, é que em alguns estados brasileiros, o PSB, partido de Marcelo Ramos, tem apoiado o PSDB, que aqui na capital apoia o candidato José Melo. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas últimas informações, 12h27, você de casa, obrigado pela audiência. Encerramos esta edição do Agora com imagens que fazem a gente refletir sobre a conduta dos candidatos e principalmente dos cabos eleitorais. É uma imagem que a gente não pretende ver no segundo turno dessas eleições. Uma boa tarde para você, a gente volta a se encontrar amanhã às 10h50, no Agora, o programa da comunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri